Delegado, no caso da psicóloga, tem alguém preso? Não, nós estamos trabalhando, a investigação está seguindo e avançando muito bem, os policiais estão no campo, o delegado Danúbio operacionalizou a investigação muito bem e ela segue no seu rito normal e eu acredito que dentro do prazo regulamentado do Código de Processo Penal, nós vamos dar a resposta que a sociedade quer e merece. Delegado, a delegacia de homicídios, ela já tem a causa-morte? Não, porque isso, o lauda ainda não chegou às nossas mãos, então nós estamos aguardando o Instituto de Medicina Legal definir a causa-morte, né? Ela foi encontrada com um fio de telefone envolto no pescoço, uma coleira de cachorro, também tinha uma lesão muito grande no pescoço, onde ela perdeu muito sangue, mas isso é uma parte da materialidade do crime, contudo, nós estamos buscando definir e apontar a autoria. A entrevista com o delegado, titulado da Delegacia de Homicídios, Francisco Costa Baretta, com dois T's na lente, então na tela da TV Antena. Tchau! Tchau!